O menino passa a ser creme e a creme é para a luz Aleluia, nome de Deus A Bíblia diz que o menino se fortalecia, passou O menino começou a ser conhecido Por causa de quem? Por causa de seu fortalecimento espiritual Ele tinha uma intimidade com o Pai, ele não era Deus Ele estava vivendo em uma cidade distinta, uma cidade distante de Jerusalém Mas ele ainda tinha uma intimidade com a presença de Deus Ele conhecia o Espírito Santo Ele estava vivendo com o Espírito Santo Só que o mais interessante É que ele crescia em sabedoria Ele crescia em sabedoria, meu Deus Aleluia, glória Aonde ele estava prestando em sabedoria? Ele estava prestando em sabedoria Enquanto a sua população não tinha sabedoria Ele estava para diferir o conhecimento Enquanto o seu povo não tinha conhecimento Sua cidade era uma cidade muito pequena Era uma cidade chamada Nazaré Mas ali naquela cidade ele crescia Ali naquela cidade ele ia adiante E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus era morrer Eu não sei qual é a vida que você está vivendo Eu não sei dos seus problemas no dia a dia Mas de uma coisa eu tenho certeza Se você deixar Jesus cuidar de ti Você vai crescer no meio da provação Se você deixar Jesus cuidar da sua casa Ele vai fazer você crescer no meio da diversidade Talvez você está me sentindo lá Mas as portas estão fechadas Talvez você está me sentindo Não tem jeito de fazer a vida Vai vir aqui no mesmo de Deus Para profetizar Se você crer ainda nesta noite O Espírito Santo de Deus Viva a tua casa Se você crer ainda nesta noite Deus não termina a mudança da sua família Não é o lugar que faz Deus aferrar Não é nada grande que morre a mão de Deus Não é o coração de Deus Não é o coração encrenado com a moral de Deus Que faz com que eu não é o problema Que faz com que ela se manifeste É a vida que pode dizer a sua mente Se você abrir a sua boca para levar Se você abrir a sua boca para visitar Eu tenho certeza Que a vida de Deus vai se fazer É a vida que lhe ajuda Eu tenho certeza Que a presença de Deus vai se manifestar E nesta noite Não tem jeito de deixar Se faz presente ao dia Não tem jeito de deixar Mas não é de tempo de você crescer aonde o brilho já cresceu. Não é tempo de você ser a diferença. Não é tempo de você ser o brilho da estima. Não é tempo de você ser o brilho de arraba ainda. Não é tempo de você ser a diferença. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de você ser brilho. Certa vez Jesus brilhou e ele disse, Mãe, sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. É bom ter como outro que eu quero profetizar é o de Deus na sua vida. Não importa como esteja na sua casa, o que importa é que você nasceu para brilhar. Não importa o que está acontecendo na sua folhia, O que importa é que ele te chamou para brilhar nessa terra. O que importa é que ele te chamou para ser instrumento nesse lugar. O que importa é que ele te chamou para ser a diferença. O que importa é que ele te chamou para brilhar. O que importa é que ele te chamou para brilhar. Vem as paresão dessa morte maravilhosa de seus papeira. Operando o Deus na sua casa. Operando o Deus na sua família. Quem poderá impedir? Ah, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu vou te ajudar, eu vou trazer isso aqui nesta noite.